Música Fala meus amigos pescadores, sejam muito bem vindos ao canal Pesca e Lazer Marical, seu canal de pesca no Youtube Hoje estamos aqui na rua 13 Barra de Maricá, vou compartilhar com vocês um pouquinho da quarta etapa do circuito maricaense Ao longo do vídeo vocês vão acompanhar a gente apresentando os pescadores, o evento está sendo para 100 duplas A galera de vários municípios aqui do nosso estado vindo representar a sua equipe O município tem essa iniciativa mostrando a capacidade de sediar grandes eventos Sendo referência aqui no Rio de Janeiro para pesca, para competições Mostrando várias praias, tem competição em Taipuassu, a nossa é na Barra, mas tem Cordeirinho, Guaratiba, Ponta Negra O circuito prestigia todas as praias do nosso município Vamos acompanhar esse episódio que vocês podem ter certeza que vai ficar sensacional, vai sair peixe E a gente vai apresentar tudo para vocês, acompanha agora galera, vem com a gente Olha a galera aí na competição O goro está comendo, um pouquinho de correnteza para sul, mas os peixes estão saindo Galera disputando Para quem nunca viu uma competição Temos hoje 200 pescadores, 100 duplas A pontuação, para quem tem curiosidade, a cada peixe conta 2 pontos e a cada 100 gramas conta mais 1 ponto Então a busca é sempre pegar os maiores e a maior quantidade, para poder fazer o máximo de pontos possíveis Obviamente, os peixes que são protegidos ou tem tamanho mínimo, eles são sempre preservados A raia, em caso de captura acidental, vale 3 pontos Curvina, que tem um tamanho mínimo de 25 centímetros, se pegar menor que isso, não é validada Papaterra, meio conhecido como Betara também, perna de moça No caso de 20 centímetros, entre outras Tomando desde a rua 0, eu estou aqui na rua 13, a altura da ponte ali Onde o canal, quando dá ressaca, abre aqui Chegando até a casa de madeira Já fiquei sabendo que saiu pampo, xerelete, carapicu, entre outras espécies Então para quem tinha curiosidade, passei um pouquinho aí de como acontece A gincana, essa é a quarta etapa do circuito E pescadores de vários lugares do Rio de Janeiro, prestigiando esse belo evento Galera, parei aqui rapidinho, que eu estou sabendo que o pessoal está arrebentando Grupo Amigos de Pesca, eu não vou falar mais nada não Vou deixar o cara mostrar o peixe e falar um pouquinho para vocês Isso aí, xereletada na área O Thiago está tirando onda Dá um abraço aqui no meu amigo Chama o duplo lá Ô duplo, olha ali, olha lá o duplo Filma lá pertinho Eu vou lá, eu vou lá mostrar Para quem não acredita É ao vivo Tem que querer É linha na água Linha na água, vamos dar uma mesurada aqui Tem que vir buscar Chumbadinha laranja Eu falo que a chumbada colorida faz diferença, galera GPI do lado ali Ô Marzão, que coisa linda Me autoriza a filmar o balde aqui para o episódio, pescadores Olha o balde Eita O GPI estava na área Olha o tamanho dessa peça do meu amigo Fábio Que coisa linda, meu amigo Lindo, 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 lindo Aqui, meu amor Larissa Larissa Deixa eu chegar aqui do lado Esse aqui eu vou ter que estar do lado Vai ser a foto da capa Apertar a mão do pescador aqui O Fábio Bruno, GPI Grupo da equipe de Maricau Olha que coisa linda Aquele pampossauro que a gente fala, galera E vivinho, vivinho Coisa linda Compartilha aí com a galera Peraí, como é que foi essa captura, meu irmão? Sensacional Qual foi a isca? É, Sarnambi Sarnambizinho, ó Correu, ficou parado lá na corte Mas garanto, foi sensacional Lindo demais, lindo demais Muito feliz, irmão Parabéns, parabéns Obrigado Vamos seguir, galera Vamos seguir Dupla do Pesca e Lazer Maricau, galera Vou aqui dar uma bisbilhotada, ó Pescador Vai fazer uma escada agora, hein, João? A responsabilidade é grande, hein? A mesinha, galera Pra quem compete, ó Faz muita diferença Vai mostrar a escada aqui na íntegra A gente gosta assim, ó De pegar o prescador, ó Escadorzinho da ADC ali, galera Facilita a escada, ó Sarnambizinho, ó Anzolzinho posicionado, ó Porta elástrico da ADC, ó Coisa linda Top demais, ó Arrebentou Bota aqui na mão aqui, ó Aqui em cima A escada, galera Que coisa linda A pontinha ali do anzol, ó A fisga, ó É isso Linha pra água, meu amigo Vamos ali na dupla, Jacomélia Cadê, Jacô? Posso bisbilhotar aqui o peixe? O pescador tá concentrado aí, ó O pescador tá concentrado, ó Guaivira, galera, aí, ó Guaivira Mesinha da Splash Fishing também, ó O pessoal tá ali do lado, ó Brincadeira tá boa Brincadeira tá boa Cadê a galera do Amigos de Pesca aí Dando alô, ó Ó Ó lá Ele sabe que é com ele Ele sabe que é com ele Ó lá Ó o outro Tão passando informação, ó Tá no celular, tá passando informação Tá se comunicando Quem pega peixe é a dupla, galera Manda um alô aí, Ramarion Pro pessoal Tem que acreditar, não tem? Tem que vir pra praia, pô Se não vier pra praia, não pega aí Que coisa linda, ó CR zona ali, ó Mulinete da Plus Fishing Ocean Shot, ó Pescador com a linha adequada Ó, o caniço tá lá, ó Retinho, ó Mesmo com um pouquinho de correnteza Nesse mar lindo, ó Detalhe aqui dele, ó Pra esperar Splash Fishing, ó Galera, pra quem não conhece, ó Aí O competidor, ele tá sempre preparado, ó Chicotinho, reserva É isso E acreditar Acreditar que o bruto sai Fiscal aí da prova, ó Roninho Alô aí, Roninho Vamos seguir agora aqui, galera O mar tá lindão, ó Bora, Diniz Baby do Cavaco ali, ó Pescadores de Elite É o evento Circuito de Maricá, sim, galera Praia toda tomada Praia da Barra Cancha 7, ó Vou passar aqui próximo pra galera ver como é que acontece a marcação, ó A cancha tem 20 metros cada cancha Galera boa aí pescando Bora, Gise Bora, Matheus Bora, Ivan Galera ali do clube Três anzóis, ó Galera lá do grupo lá Galera tá aí, ó Elite na área Elite na área, hein Aí, ó A responsabilidade Pessoal aí do Elite, ó Filmar o lançamento do pescador, hein Ficou tímido, ele Ficou tímido, ele Bem na hora do lançamento Aêêêêêêêêêêêê Olha o feminino do Pesca e Lazer aí, Arte Beatriz, galera boa, GPI do lado, pescador de elite, olha o Fiscal, tá tudo tranquilo aí Fiscal? Aí ó, isso aí que é importante, a prova transcorrer da melhor forma possível galera. A captura do pescador fez questão de trazer aqui pra gente ver, olha o tamanho do moleque ó, passeia nele aí galera, vivinho vai Aquarara, linda, linda, linda. Aí nosso Fiscal aí Alex, aí Alex. Bora, 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 mais um pouquinho aí da prova pra rapaziada. Neko do Maiacu, galera dos caça-pompos ali ó, bora, bora, bora. Três anzóis ó, é só o camuflado aí dos três anzóis ó, bora meu amigo, bora meu amigo, a Tazana na área. Segura, 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 segura. Galera do caça-pompos na área, caça-pompos na área. Aí, bora ó, ó, vai trazer o peixe, vai mostrar o peixe, o pescador. Olha lá, olha lá, ó, 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 ó. Veio mostrar aqui agora, ó, a captura aí ó. O mais bonito é o boné, né, o boné. Segue, hein, cheireletada na área. Valeu, Xande. Valeu, prazer, prazer. Tamo junto? Valeu, valeu, Gabriel. Mais um fiscal ali, ó, galera pescando, ó, correndo atrás, ó, da sua captura. E vamos nessa. O couro tá comendo, o couro tá comendo. O couro tá comendo, bora, Eternate. O couro tá comendo, o couro tá comendo. Ó, dançarino, dança aí pra gente, dançarino. Ó, dançarino. Valeu, valeu. Amigos de pesca na área. Equipe do chumbado ali, ó. Galera pescando. Ó, Vitor, ó, quero ver, Vitor. Bora, galera, bora, Edu. Bora. Ó o fiscal aí, ó o fiscal aí. Segura, segura. Ah, é RDP na área, ó. Tá engatado com o peixe lá, ele. Tá engatado, hein. Amigos de pesca na área. Amigos de pesca na área. O pessoal concentrado, ó. Ó, pessoal do rato, chegamos ao final do evento aqui, ó. Cancha 99 e cancha 100, galera, ó. Vamos ali conferir o que que eles têm. Tá segurado aí, motor? Vamos conferir o que que tem na cancha 99 e o que que tem na cancha 100, galera. Ó, vamos chegar lá que os caras já estão gritando. Quando tá gritando assim é porque tem peixe, cara. Não tem jeito, ó. Tá gritando é porque tem peixe, ó. Isso aqui que eu falo, galera. Segura aqui, ó. A gente organiza a prova pra 100 duplas. Premiação de primeiro ao décimo quinto. E valoriza o que esses caras aqui estão fazendo, ó. É o pai pescar com o filho. Isso aí não tem preço. O marido pescar com a esposa. Vamos ver o que que as ratazanas têm aqui, ó. Marcelão Curião na área. Tenho certeza ali que o papai tá super feliz de fazer. Essa é a primeira dúvida. Essa é a equipe que pegou uma peça. Olha aí. Olha aí. Vamos conferir aqui o que tem, ó. Ó, e cada pescador tem a sua organização aqui, ó. Se liga na organização aí, ó. Pampinho na área. Pecinha do papai. Papai garantiu. E o restante sai o que, meu amigo? Tem de tudo, ó. Carapicu, xerelete. Aqui, galera. No detalhe, o Carapicu, ó. Pra quem não conhece, ó. Xerelete, ó. Xerelete também, ó. Tudo bonito. E o pampinho. Bora acreditar que dá, hein. Vamos conferir ali, ó. Cancha 99 e cancha 100, ó. O que que a cancha 100 reserva pra gente, ó. Olha aí, ó. Dois competidores do grupo Pesca e Lazer Maricar. Fala comigo, Renan. Renan e o William, aí, ó. Quem pega a peixe e a dupla, galera. Vou deixar aqui, ó. Eles tirarem o peixe pra vocês, ó. Olha que coisa linda, galera. Olha aí, olha aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Só pega a peixe e quem tá com a linha na água. Essa emoção você só sente aqui, ó. Na beira da praia. Porque Pesca e Lazer é legal, mas você competir e fazer dupla com seu amigo é uma emoção indescritível. Não é, né, meu irmão? É, exatamente isso. Acreditar até o final, ó. Então, agora aqui, ó. 9h40. A prova vai até 11 horas. Com certeza vão ter outras capturas. Depois a gente vai se reunir. A gente vai passar um pouquinho da pesagem lá e da prevenção pra vocês. Boa sorte, meu amigo. Obrigado. Galera, a nossa gincana arrecadou 200 quilos de alimentos que vão ser doados à instituição de caridade. Casa de oração lá na Mubuca, que é um pescador aí, mostrando seu comprometimento com o nosso evento. Aí, ó. 200 quilos, galera. Valeu? A galera da pesagem aí, ó. Já no preparativo, aí, ó. Tayon, Dudu, Carlinho, Rafael, Novato. Todo mundo já no preparativo esperando chegar os peixes. O que número é esse aí? 23. A manovador com estrela. 23 de novo. Uma peça. 350 gramas. 5 peças. 1 quilo e 45. 1 quilo e 45. 1 quilo e 45. É de Carnaval. É de Carnaval. É de Carnaval. É de Carnaval. Lancha 56. Qual o tamanho? Esperando que está 100. Criado. Está criado. É de Carnaval. É de Carnaval. Está criado, moleque. Uma peça Um quilo e oitenta e cinco Oitenta e nove Essa dupla arrebentou, hein? Qual cancha? Oitenta e nove Amigos e peste Reventaram Vamos ver o peso deles Três Três Seis Nove Ano que vem ele já é guarda Vai Doze Esse ano é só estágio Estágio Dezoito 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 Já Vinte e uma peças Três quilos Oitocentos e oitenta e cinco Olha que pampo bonito, hein? Uma peça E que peça? E que peça? Uma peça dessa? Uma peça dessa? Uma peça dessa Não é pressionante demais Um quilo cento e noventa Gancha noventa e nove Gancha nove e nove Quatro peças Quatro peças Um quilo quatrocentos e cinquenta No fundo dos meus olhos Vamos lá Eu te amei como jamais Antes que o sol me pudesse acordar Eu te amei Olá Eu te amei como jamais Eu te amei como jamais Eu te amei como jamais